Estamos na minha querida região noroeste de Goiânia. Do lado de cá fica o Jardim Camargo. Só que o problema, hoje que a gente vai mostrar, está concentrado mais ainda na Chacra Mansões Rosa de Ouro. O pessoal chamou, está todo mundo aqui da comunidade e nossa reportagem veio mostrar o problema. Naquela rua ali, aqui é a Alameda, naquela rua, a rua Ipiranga, o pessoal não consegue nem entrar em casa com o carro. E quando chove aí que a situação fica feia mesmo. A obra começou em novembro do ano passado. Estamos acompanhando aí, hoje o pessoal está inclusive trabalhando por aqui. Só que quem mora na região já não sabe mais o que fazer. Olha ali mesmo, o pessoal chegando de carro, a família, para ali. Porque para seguir ali para frente está meio complicado, como é que é para descer com as compras. Enfim, as pessoas têm sofrido com essa questão aqui na região. E o bairro não é novo não. Por aqui, daquele pessoal ali, tem muita gente que mora aqui há mais de três décadas. Muita gente, inclusive, passou a vida inteira esperando o asfalto e continua esperando. Até porque nesse ponto aqui, inclusive, já foi até asfaltado. Dá para a gente ver aqui, só que com essas obras aqui, do esgoto e tudo, acabou que se perdeu o serviço. A obra está demorando. O pessoal está sofrendo. Muita gente não consegue nem chegar em casa. O povo chamou e nossa reportagem veio mostrar. E a Michelle, por exemplo, trabalha com o quê? Sou feirante. Feirante. Há quanto tempo? Eu sou feirante há 20 anos. Há 20 anos. Mas aqui, no Mansões Chacras Rosas de Ouro, você mora há quanto tempo? Há 35 anos. 35 anos. Então quer dizer que a região não é nova não, é antiga. Não, é antiga. Ela é antiga. E assim, nunca foi asfaltada. Se esse pedaço foi asfaltado, foi o Camargo que asfaltou para poder vender. Foi esse pedacinho aqui que asfaltou quando foi vender o Jardim Camargo. A esquina, isso. Quando foi vender o Jardim Camargo. E aí, aquele pedaço lá em cima... Não é asfaltado. Essa rua de duas pistas que o Sérgio Márcio vai mostrar ali para vocês... Sai na GO 070. Aí começou-se essa obra aqui, do que que foi? Que inclusive está ali. Isso é uma rede de esgoto. A rede de esgoto. Sim. Muito esperada também por vocês. Muito esperada também. E aí, você trabalha com feira. Sim. Como que você está fazendo para pegar as mercadorias, levar? Está difícil, porque a minha mãe mora na rua de baixo, não tem como entrar... Que é a Ipiranga. Que é a Ipiranga, que é o portão abaixo. E a casa dela é onde fica o depósito, onde a gente guarda as mercadorias. E as nossas bancas estão ficando aqui em cima. Porque lá não tem como passar com a banca. Sim, não tem como passar, nem com o caminhonete. Vamos mostrar. Aí de lá fica o depósito. Sendo que a mercadoria é entregue aqui, a gente tem que carregar para lá. E depois de lá para cá. Então, carrega nas costas? Nas costas. Joga o saco de farinha nas costas e vem? Nas costas e vem. E aí, para colocar aqui nas bancas? Essas são as bancas, né? Isso. As bancas nossas são essas. Porque lá não tem como passar. Não tem como. Nem a caminhonete não entra lá. Em dia de chuva, até aqui na Alameda é complicado. Não passa. Atoleiro mesmo. Todo mundo fica atolado. Não tem condição. Aqui, o que era para ser a Alameda, sair lá na 070, vir aqui, dar acesso a várias vias importantes da região noroeste. Não sai o asfalto. Não sai. Aqui saiu a obra do esgoto. Só que, na verdade, foi feito um buraco. Aqui está para, tem pouco tempo, né? Está para, aqui tem pouco tempo. Lá na porta, o Antônio mora lá em cima, lá naquela esquina lá do Muro Branco, lá, né? E, como é que está lá? Está difícil lá, viu? Depois que eu me acidentei, andei uns três a quatro meses de cadeira de roda. Até para chamar o Rubem para ir buscar eu lá para me levar no hospital, ele não ia. Quando está chovendo, não sai, porque escorrega muito. Quando está chovendo, você fica preso em casa? Fico preso. Nós temos imagens aí que o pessoal, os moradores mandaram. Quando chove, vira um rio, desce aqui, ó. Desce água que é um mundo velho e vai levando tudo. Quem está em casa não entra, não sai. Aí, ó, está achando o quê? Aqui não, que é a arueira. E é a aventura também, aqui, ó. Para passar para dar a lameda para a rua Ipiranga. Rapaz, tomara que o Sérgio Márcio não registre uma queda aqui. Não vai registrar, não. Opa, foi. Olha só, para onde tem que passar aqui. Olha. E a gente vai. Conseguimos passar aqui, ó. Segue a aventura de hoje. Aqui, no setor de chacras, mansões, rosas de ouro. Esse carro, a gente mostrou a família descendo dele. A família mora ali. Três casas aí para baixo. Em dia normal, quando não está chovendo, eles têm que parar o carro aqui. A gente viu, eles desceram com as compras. Tem que descer e levar lá. Porque ali é perigoso ficar. Quando chove, aí ele tem que estacionar lá em cima, lá, para lá. Olha só a complicação. A Leidiane mora aqui há quanto tempo? Quinze anos. Está sendo feita agora o que ali na obra? A rede de esgoto. A rede de esgoto, que é um bom benefício também. Isso. Começou quando? Foi superado. Começou aqui na rua Ipiranga em novembro do ano passado. Novembro do ano passado, de 2020. 2020. Nós começamos março agora. Ou seja, foi mais ou menos quatro meses. Isso. Aí. E aí, qual que é a preocupação de vocês aqui agora? Principalmente quando chove. Que nós não pode sair de casa. Não tem como nós colocar o nosso carro dentro de casa. Se chove, nós não sai. Se o carro estiver na garagem, ele não sai. E nós temos que ficar pedindo o vizinho da chacra para colocar o nosso carro. Porque não tem como nós colocar aqui. Ah, não guarda o carro em casa? Não guarda o carro em casa. Se Deus o livre a gente passar mal aí de noite e tiver que sair, não sei nem como que vai ser. Porque você chama um aplicativo de Uber para a gente, quando a gente precisa sair, eles não vêm aqui. Não vêm aqui não. Quando eles resolvem vir, eles vêm numa rua atrás ali de asfalto e fica lá e não desce aqui. Porque eles falam que aqui está impossível descer. Região noroeste da capital. A população chamou. Nós viemos mostrar o problema. E agora aguardamos a solução.